Boa tarde, a venda é de 5 de anuário 20 e 24 em Vibes 103.5 FM com Flash News e 4 horas da tarde com o segmento de deporte apresentado para Fast Delivery Warehousing. Fast tem mais de 10 mil pia quadrada de storage para carga seco, frio e bom tempo do warehouse com o controle de inventário Seguridade 24x7 para o carga está seguro na tur momento. Para mais informações, chamando a 588-0640 ou visitá-nos na Rumba Strat 20. e 932.60 arriba a 3 mil meter. Para bem, Wendel, a Rumba Strat 20. Porta orgulloso de boa apresentación. Mi nombre é Greg Cruz e seguido a Vibes 103.5 FM a Flash News com o segmento de deporte presentado para Fast Delivery Warehousing.